O rapaziada tá começando mais um Apostais Engraçadas Bora aí seu menino Pera, mais uma coisa seu menino Cês tão indo embora sem deixar o like, viu? Tô de olho, viu? Então já vai deixando o like antes de começar o vídeo, falou? Eu vou continuar colaborando Com certeza Agora sim, recado dado Bora aí seu menino Não O preconceito começa quando você pensa que ele está sendo preso Mas é só o reforço do Alaria Com essa cara parece que tá sendo preso mesmo, filho Tá surrado, velho, bicho Eu com 10 anos quando minha mãe comprava laranja Eu não sei vocês, filho, mas eu fiz muito isso aí, viu? Eu não assumo esse B.O. Minha cueca vendeu eu gastar dinheiro com lanche Oriente Médio Argentina Espanha Adivinha onde é? Quem aí lembra do quadradinho de 8? Pica de perna pro alto Paixona de 38 Paixona de 38 Que merda, hein? Caminhar voltando da entrega no Rio de Janeiro Coisa é penado, velho Quando eu sinto o cheiro de sovaco no ônibus E a janela não abre Meu fogão parou de funcionar Alguém tem alguma dica pra me dar? Eu acho que se lavar ele, ele volta a funcionar, viu? Eita porra Ah, bagaceira Nossa, você deve acordar mó cedo, né? Eu ao meio dia perguntando se ainda tem pão Meu primeiro dia de trabalho Já me mandaram embora Olha o manequitinho na cueca do fio giroso Cuide da sua namorada As sapatão tão capeste Teve um bradamel que perdeu pra sapatão Foi cobrar E ainda tomou um pau Manhoquitinho faz mal pra pele E resseca os cabelos Eu no frio Vou tirar um cochilo de 20 minutos 4 horas depois Pode passar Ele não morde Olha a cara do satanás, enfim Não morde Pede licença se não te mordo Jovens de hoje Eu não como na escola Tenho vergonha Eu Quem não for lanchar Deixa aqui O bicho já matou seis com um buquinha de arroz, ó Eu chorando na frente do espelho Eu rindo da minha cara chorando Oi gata Sou jogador Nossa Jogador de que? Jogador de telha Minha mãe depois de saber que eu quebrei um prato novo Minha mãe também era assim, filho Quebrar sua louça nova A chinela cantava Pobre é uma coisa triste Você lembra qual foi o primeiro filme que assistiu no cinema? Caraca, mano Eu começo, velho Eu lembro, mano Meu primeiro filme que assistiu no cinema foi Harry Potter e a Ordem da Fênix, mano Uma excursão da escola, velho Cara, nós aprontamos naquele dia, velho E vocês, mano? Vocês lembram qual foi o primeiro filme que vocês assistiam no cinema? Comenta aqui, mano Quero saber Fiquei muito curioso agora, velho Que demais Minha mãe A gente cria os feios pro mundo Eu Mãe, posso sair? Ela Não É bem por aí mesmo É isso aqui que eu tempero estudinho E eles me conhecem Descascar batata é minha paixão Olha o tamanho da batata antes e depois, né? Eu depois de assistir o Masterchef Até que o bicho é criativo, mano Dois pés de frente e uma batata no meio, hein? É, tá bom Eu não centro com alguém andando devagar na minha frente Mano, dá raiva mesmo, velho Não pode se dar um chute no meio das costas Mãe, não precisa ir não Eu trago um caderno bem bonito pra você O caderno Rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado E se você chegou até aqui, meu irmão Deixa aquele like pra fortalecer, beleza? E se você tem aquele seu amigo, mano Que você acha que ele vai dar bastante saldo com esse vídeo Já manda esse vídeo pra ele Demorou? Tamo junto Até o próximo